Um, dois, três, olha lá rapaziada 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 Um, dois, três, esse é o povo que domina A mãe ataca na roupa, as mulher ficam zangadas Quando o fogão esquenta e começa a humigada No estado traz a uma roupa debaixo de uma ladada Você e a mãe se odia no corpo da humigada Um, dois, três, olha lá rapaziada Um, dois, três, esse é o povo que domina Um, dois, três, olha lá rapaziada Um, dois, três, esse é o povo que domina Um, dois, três, esse é o povo que domina Um, dois, três, olha lá rapaziada Um, dois, três, esse é o povo que domina Um, dois, três, olha lá rapaziada Um, dois, três, esse é o corpo da unidade Um, dois, três, olha lá, rapaziada Um, dois, três, olha lá, rapaziada Um, dois, três, esse é o corpo da unidade Uma, dois, três